Fala minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Mano, começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, é o seguinte, mano, vou trazer um vídeo aqui pra vocês, pra vocês se tornarem um ótimo suporte, tá ligado? Pra vocês se tornarem aquele cara top, tá ligado? Tipo um Cronos, um Vini, tá ligado? Da vida Então mano, assiste até o final, tá ligado? Que eu passo muita dica, a partida ficou muito divertida Eu fiz com meu parceiro aí, o Lord Beleza Miguel, pra quem não conhece o Instagram dele vai estar na descrição Ele ajuda muito aqui o canal na divulgação do vídeo E mano, é isso, tá ligado? Meu Instagram tá aí na descrição também Espero que vocês gostem do vídeo, é com cal ao vivo, tá ligado? Então eu passei as dicas na partida e é isso, valeu, falou e tchau E assista o vídeo aí, tamo junto Treino? Ah não, x-treino, já vai ter que amassar, hein, picha Nossa, tá numa fase já, né? Fudido Ei, já achei a lendária Mas é, eu já vou até começar aqui já com o vídeo já, hein Seguinte Mano Deixa eu pegar mais uns equipamentos aqui Quase que Iniciar o vídeo não dá muito certo, não Rapaziada, ó É... Usa... O que que tu acha que tem que usar, Miguel? Uma habilidade que tu tem que usar pra ser um suporte bom É... O auxílio da Emira Aquele lá... É Laura, né? Certo, certo, certo Laura também E... Amoco Pô, opa Muito bom, muito bom Nota 10 Rapaziada, usa Amoco e Laura, mano É muito importante pra todos os suportes, mano Porque o suporte fica lá de trás, né? O suporte sempre fica atrás do squad, pá Alguém aqui, Miguel? Se quiser, eu marque pra tu Marquei, mano, aqui É... O suporte sempre fica lá atrás, tá ligado? Sempre atrás O squad nunca ruxa Tipo assim O ruxador espera O comando do... Do suporte Pra poder ruxar Fala assim Ah... Bala aqui também Aqui em cima da casa do Harry Potter Fala assim Ah, deitei um e tal Aí o suporte vai chegar ruxando, tá ligado? O ruxador, quer dizer Vai chegar ruxando, mano Então é muito importante tu usar a Amoco E a Laura pra poder deitar Acho que tem que ir na biblioteca, tá? Qual? Na biblioteca aí Da frente Mano, sou eu que não me lembro Colher mais a biblioteca Tem bait aqui, Pedro Opa Então é o seguinte Parafau e coisa aqui Então, mano É isso Eu já tenho que usar a Amoco Pra poder marcar Vamos supor assim Ah... É... 151 ali na... Cento e... No... 330, um exemplo Tá aqui Embaixo aqui em cima Embaixo Banheiro Beleza Aí... Tipo Aí... Ah, tal Dei 150 Tá ali marcado O cara já vai saber onde é que tá Tá ligado? Vai chegar dando um tiro só E a Laura Porque dá muito mais precisão Pra vocês aí, né? Então tá Primeira dica Passada, né, rapaziada? Ih, mano Insanamente insano, né? A gente nunca para Cara lá embaixo Caso do Harry Potter Segunda D... SE Tá lá no barril Quer ruxar? Tá lá, tá lá, tá lá Cruzou no barril 175 Então, mano A segunda dica aí, rapaziada É aprenda jogar LWM Tá ligado? Porque todo bom suporte Joga LWM Aprenda jogar todas as armas, né? Mas... LWM é a principal Pra você poder Dar bastante dano Obrigado Obrigado Ai, calica Calma aí Pra você dar uma matada aqui Calma aí Eu vou, eu vou vir por aqui Tô sem gelo Eu tô com o céu Boa Quase deitei um marcado Vai rajar no gelo Pra ele ficar em choque Não sei se tem gelo Não, não, não Tô pegando a visão dele É dois 117 nem um Marcado Ai Ai, subiu, subiu Caraca Eu não tomei Meu Jesus Rapaziada Rapaziada, é o seguinte Caraca, a parte lá Deu ruim, tá ligado? Eu peguei duas alp lá E mano Minha internet crashou Não sei se deu pra vocês verem Mas deu uma lagada legal E mano Mano Eu tenho coronha 2 aqui Tá, tem alguém Não, tirei no barril Aquela M4 tá muito linda Nova Azul Qual? Azul Ah, tá massa Então, mano Rapaziada Como eu já passei a dica Pra tu aprender A jogada é alp Tá ligado? É, vamos lá Outra Tem radinho lá Lá atrás Mas eu não acho que eu não vou pegar Radinho na hackeada Eu já ia falar Não, tem cara aqui embaixo Meu Deus Trocação um pouquinho insana Olha lá o Dibak Ai, ai Morri, morri Morri Jesus Cristo Eu sou louco Acho que você tem cara Tá aqui Aqui embaixo Aqui no NW Casa L Rapaziada Aprenda a jogar de alp Tá ligado? Porque é muito importante mesmo Mano Eu tenho um vídeo aqui no canal Tá ligado? Só você clicar no izinho aí em cima Que vai estar ensinando tudo pra vocês Quase fui demais agora Tentar matar esse doidão aqui Mandei muito dano nele Pode arrojar, pode arrojar Capa de 54 Caralho, eu tô de para Eu dei um capo de 54 Matei, matei Então rapaziada É... Caraca, capa de 54 É triste Carapal ainda Nossa, caralho Então rapaziada Calma aí Deixa eu pegar essa Então mano Tem vídeo de AW aqui no canal Só você pesquisar aí Tá ligado? É um vídeo que tá muito da hora Pode falar Como é que ficou o vídeo, amiga Pode falar Ficou bom Ficou maneirinho Maneirinho Rapaziada Mano Então é isso aí, tá ligado? É aprenda a jogar de alp Tô singelo Aprenda a jogar de alp Também Porque eu acho que é muito importante E vai ajudar muito o seu time Pode falar Eu sou um mito de alp Tá ligado? Pô Cara Vocês viram isso Tem boca 3, coronha 2 E boca 2 sobrando Se quiser Mano É isso Tem mira aí? Mira não Tô sem mira até Mas rapaziada É... Quarta dica aí pra vocês Não Terceira dica pra vocês aí Tem uma visão periférica Tá ligado? É... Vamos supor assim Ah O cara tá trocando aqui Casa L Tira o porra de bomba aqui E tal Aí mano Vem o cara aqui na negativa Tá ligado? Como é que tu vai tá aqui trocando E não vai ver esse cara na negativa? Você vai atrapalhar demais Mano O cara vai ter matado Vai prejudicar o teu squad Então mano Tenta ter uma visão Tá ligado? Tenta melhorar isso na ranqueada Esse cara tá trocando ali Tem um cara aqui mano Tem um cara aqui também tropa Não tem problema Bota gelo Gasta gelo Não seja mão de cola Tá ligado? Que nem eu E faça acontecer Tá ligado? Tem uma visão periférica Pra poder ajudar O teu Steve E... Opa Meu colete aqui Colete Miguel Colete 3 Ih Kapa Quanto? Caraca Tô sem Caraca mano Deu uma travadeira Deve ter cara perto Cara clock Mano Tem essa visão periférica Aí tá ligado? Que vai ajudar Demais 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 Beleza? É Vamos lá então Deixa eu pegar Essa granada de luz Aqui Que eu odeio Granada de luz Aí deu Eita Eita Deu Deu uma travadeira Aqui também O meu trancou Aqui Tô 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 Ó Então Mano É Essa da visão periférica Tá ligado Pra tu poder Mano Mano É Barril Barril Então Tem essa Visão Tem gelo Aqui Ah não Tem o loot Aqui Com Escaro Todo esse Bagulho Bom Aqui Gelo Pega Pega aí Eu tô Com Trejo Eu tô Com Que desgraça Mano Fica Me mandando mensagem Quando eu tô jogando Então rapaziada É isso É a Segunda Não Terceira Dica Pra vocês Aí Quarta Dica Meu Deus Céu Jesus Pai Amado Não Para de me Manda mensagem Rapaziada Ó Quarta Dica Pra vocês Aí Passa Confiança Pro teu time Tá ligado Mano Eu vou Confesar Pra vocês Tem hora Que eu Que eu sou Do rush Tem hora Que eu sou Do suporte E tipo Mano Quando eu sou Do rush Mano Eu fico Puto Quando eu morro Assim o cara Fala Pô 150 Eu dou 57 tiros E o cara Tá Tá vivão Metendo Barulho Tá ligado Então Passa Confiança Pro teu time Seria Verdadeiro E é isso Tá ligado É Tenta Tipo Passar a melhor Carro possível Do que o suporte É o capitão Do time Tá ligado Eita Eu vou Dar um Tem cara Aqui Esquerda ou Direita É Não Tá Eita Pô O cara Tá de Bite Marcou Pra ti Agora Não Tá Naquelas Árvias Ali Sentida N É Um O Lado Tá ligado Troca muito bem Atrasa pedra Ai Caralho O cara Troca muito rápido É De Barret Meu Troca muito Olha é Isso Olha isso, meu. Olha isso, meu. Ah, não. Ah, mentira. Não, rapaziada. É isso aí, tá ligado? Passa a confiança pro teu time. Mano, se inscreve no canal. Deixa teu like. Que, mano, eu não consigo mais. Eu não dá. Não dá, tropa. É muita raiva. Passa muita raiva no Free Fire. É isso aí. Se inscreve no canal. Deixa teu like. E tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.